Uma boa ação sempre vale a pena. Há centenas de anos, em Roma, vivia um escravo. Seu nome era Androclide. E seu mestre era muito cruel. Ele costumava dar muitos afazeres aos seus escravos, como cortar madeira, buscar água, trabalhar o tempo inteiro. Se ele errasse alguma vez, seu chefe o espancava. Um certo dia, ele apanhou por um pequeno erro cometido. Apanhou tanto que ele começou a chorar e fugiu. Seu chefe não conseguiu descobrir para onde ele tinha ido. Depois de um tempo, ele chegou a uma floresta e viveu em uma caverna por alguns dias. Ele costumava sair de dia para comer frutas e beber água do rio. Essa era sua nova vida. E assim se passaram muitos dias. Um dia, ele saiu da caverna para colher algumas frutas. E assim que voltou, viu que alguém estava lá. Era um leão. Esse leão sentia muita dor. Pois só conseguia andar com uma das suas patas. E ele parecia estar sofrendo demais. Quando o escravo olhou de perto, viu que um espinho estava preso na pata do pobre leão. Ele então se aproximou. Pegou as patas do leão e lentamente retirou o espinho. E usou alguns curativos. Agora, o leão se sentia bem melhor. E depois de dois ou três dias, a perna dele estava curada. Então, certo dia, o leão deixou a caverna. Andro se sentiu muito bem. Mas, muitos dias se passaram. E ele estava ficando entediado. E se perguntava o que poderia fazer, onde poderia ir. Então, ele decidiu visitar uma cidade diferente. Então, ele deixou a caverna e encontrou uma cidade. Mas, seu azar estava o seguindo. Naquele mesmo dia, seu mestre cruel também tinha ido até a cidade. E assim que viu Andro, ele gritou para que os soldados prendessem-no. Seus homens colocaram Andro na prisão. Naquela época, em Roma, havia uma regra que criminosos capturados eram jogados para os leões. Por alguns dias, ele ficou preso. E após um tempo, foi deixado cara a cara com um leão. Muitas pessoas se reuniram para ver. Incluindo o rei de Roma. E então, a jaula foi aberta. E Andro tinha apenas uma pequena faca para se proteger contra o leão. Quando o leão viu Andro, ele rugiu muito alto. E estava prestes a atacá-lo. Mas, de repente, o gigante leão percebeu que já havia visto aquele homem em algum lugar. Quando ele se aproximou, percebeu que aquele era o homem que havia o ajudado. O leão curvou-se diante de Andro e começou a lamber seus pés. Tanto as pessoas quanto o rei ficaram surpresos. Na verdade, até Andro estava surpreso de ver que o leão lambia seus pés em vez de tentar comê-lo. Quando ele percebeu que aquele era o mesmo leão que ele havia ajudado certa vez. Então, ele sentou e acariciou o leão. O rei não entendia nada. O que ele deveria fazer agora? Ele pediu aos guardas. Prenda o leão e traga aquele escravo para mim. Eles levaram o escravo até o rei. E o rei perguntou. Como aquele leão não te matou, nem te comeu? E então, Andro contou ao rei que, algumas semanas atrás, ele havia tirado um espinho da pata daquele leão. E foi por isso que o leão não o matou. E o rei indagou. Você não ficou com medo ao ajudar o leão? Aquele leão não poderia ser tão ruim quanto meu mestre. Depois de ouvir aquilo, o rei ficou tão emocionado e admirado que declarou que, a partir daquele dia, Andro não seria o escravo de mais ninguém. Andro recebeu um grande prêmio. E então, seu cruel mestre foi preso e sentenciado a dois anos de prisão. Portanto, meus amigos, a moral dessa história é... Trate os outros como você quer ser tratado, com bondade e gentileza. Trate os outros como você quer ser tratado, com bondade e gentileza. Trate os outros como você quer ser tratado, com bondade e gentileza. E aí